Fala players! Trazendo hoje novamente Eternal Legends. Deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Estamos já no level 77 em. Estamos aí com essa classe aqui os espada. Esse aqui é um jogo online, um MMO. Isso aí, vamos lá, continuar as Quests. Temática aí oriental. Pegar aqui a recompensa. Cosméticos agora estão disponíveis. Deve ser a skin, esse tipo de coisa. Derrote 35 Fel Soldiers. São esses caras aqui. Fel Soldiers são monstros level 80. Eu já passei para o level 85 ali fazendo aquelas Quests ali de conversar. Eu vou eliminar um boss e conseguir um Red Gear. Equipamentos. Aqui já deu 25. Quase lá, é bem rápido fazer essas missões aqui. E completou, vamos entregar aqui. Entregar a recompensa. Tá, acho que agora eu tenho que... Tem uma Quest que é de se juntar a uma Guild também. Vamos dar um Quick Apply. Beleza, acho que eu já entrei aí em uma Guild. Ok, já peguei a recompensa. Parece que tem que limpar o quarto andar aqui também desse... Dessa torre. Então bora. Tem 3 minutos aqui para fazer isso. Tower Piton. Tem algumas barras de vida. Parece que é só o boss. Achei que ia ter alguns monstros. Não sei qual andar que eu tô também. E ele tá caindo aí. Caiu. Vou continuar aqui o desafio, porque eu não sei quantos andares que eu tenho que fazer. Não sei em qual que eu tava. Estamos com 273 mil de poder também. Dessa vez é um bicho aí de raio, parece. Thunder Lion. Eu perdi uma vida boa também ali, ó. Tá na metade, praticamente. Mas curou. Deve ter usado poção. Bom, vamos sair aqui da Raid agora e ver se... Se eu completei a missão, eu tenho que limpar mais andar. Parece que ainda tem que limpar mais andar, hein. Também tem uma quest aqui de melhorar meus equipamentos. Pro mais 3. Acho que deu. Não. É pro level 10 que tem que colocar. Ok, agora eu vou pôr a calça aí pro level 10. Se tiver recurso pra isso. Deu. Peguei aqui as recompensas. Ainda não peguei, leva 90, velho. Tá. Deixa eu fazer mais um andar aqui. O quarto andar do negócio, que daí eu completo aquela quest. De limpar o andar 4. Se ainda assim... Aqui eu não vou pegar 90, né, velho. A barra tá lá no começo. Vou ter que fazer outro tipo de quest. Tem um arqueirinho ali me ajudando. Esse jogo parece bastante com o Mu. Bicho forte, tô morrendo, velho. Capaz que eu vou morrer mesmo. Minha vida curou. Ainda assim acho que eu vou morrer. Nossa. Tomei um couro ali. Bom, deixa eu tentar fazer outro tipo de quest ali, então. Bonte quest. Quest pra recompensa. Voltamos à cidade. Parece um pinguinzão, velho. Derrote 40 Mary Brigand's. 40 Mary Brigand's. Quanto bicho. Quanto bicho. Ok. Acabamos. Foi pro level 90, olha só. Agora eu posso voltar pra quest principal. Vamos lá. Enfrentar um boss. Yama Blade. Yama Blade. Não, um boss leva 90. Esse cara aí. Cara gigantesco. Pam, pam, pam. Ele tem muita barra de vida. Será que vai dar? Tem uns caras ali que eu acho que são da Filipina, mano. Pelas línguas que eles estão falando no chat. Pam, pam. Pam, pam. Falta o combate. Tamo ganhando, vamo lá. Falta 17 barras de vida. E vamo que dá. Completamos. Então é isso players. Esse foi mais um episódio aí de Eternal Legends Mobile. Valeu, falou e até mais.